CAPÍTULO XIII DA POLÍTICA AGRÍCOLA E AGRÁRIA Artigo 211. Cabe ao município, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Inciso I. Incentivar a adoção de novas opções para o pequeno e médio produtor rural, objetivando o aumento da produtividade da propriedade. Inciso II. Orientar o desenvolvimento rural visando diversificar a produção agropecuária e de hortifrutigrangeiros. Inciso III. Incentivar e apoiar a criação de centros de distribuição e vendas de produtos agropecuários. Inciso IV. Estabelecer programas culturais e recreativos na área rural. Inciso V. Implantar e manter os equipamentos sociais na área rural, de forma racionalizada, agrupados entre si, onde será favorecido o acesso por serviço de transporte coletivo. Inciso VI. Estimular e apoiar o associativismo. Inciso VII. Estimular e apoiar as ações voltadas à prática de manejo e conservação dos recursos naturais renováveis. Inciso VIII. Incentivar a criação e a instalação de agroindústrias. Inciso IX. Construir e manter estradas vicinais. Artigo 212. Para a consecução dos objetivos da política agrícola e agrária, o município estimulará e apoiará as cooperativas e as associações de produtores na implantação e no melhoramento de mercado, por meio das feiras do produtor rural, com o objetivo de favorecer a comercialização direta entre produtores e consumidores. Parágrafo único. Visando ao desenvolvimento do avanço tecnológico, e a excelência nos processos produtivos, o município poderá implantar o selo de qualidade, destinado a premiar os produtores locais, que se destacarem na sua área de produção, anualmente, em evento próprio, ao qual se dará ampla publicidade. Artigo 213. Para a formulação e acompanhamento da política agrícola municipal, visando ao atingimento dos objetivos listados no artigo anterior, será criado o Conselho Agrícola Municipal, composto por representantes de entidades e órgãos envolvidos na produção agrícola e pecuária, e do Poder Executivo. Artigo 214. O município elaborará o plano diretor abrangendo as áreas rurais municipais.